Música Escravos de Jó jogavam cachangar Tira a porta, deixa ficar Guerreiros são guerreiros, fazem zigue-zigue-zá Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula da Tiana Tiele Tudo bem com vocês, meus amores? Que felicidade saber que vocês estão bem E aí, vamos realizar a nossa oração Agradecer ao Papai do Céu por mais um dia Vamos lá, crianças! Juntar as mãozinhas e fechar os olhinhos Papai do Céu, eu te agradeço Pelo meu papai, pela minha mamãe Pelos meus coleguinhas e por todos aqueles que fazem parte da minha vida Obrigado, Papai do Céu Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tchau, 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 tchau Então, crianças, pergunte aí para o papai, para a mamãe ou para quem esteja do seu lado Dia, data, mês e ano Agora é a vez de vocês virem lá conferir como está o tempo hoje O tempo está de sol ou o tempo está chuvoso? Vamos lá conferir? Então, crianças, conferiram como estava o tempo? Muito bem, vocês são feras Então, o tema da nossa aulinha de hoje é parlenda Isso mesmo, parlenda Hoje nós vamos trabalhar uma parlenda Que eu acredito que todos vocês já conhecem Quem não conhece, vem junto com a gente para conhecer e aprender O nome da parlenda é 1, 2, feijão com arroz Vamos lá, lê a parlenda junto com a Tia 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis Já tem ouvido essa parlenda? Já Quem não tinha visto ainda? Mas está vendo agora, não é? Vamos lá, mais uma vez repetir com a Tia 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis Vamos lá, vamos lá, agora Vamos lá, agora Realizar uma atividade junto com a Tia Então, crianças Vamos lá, junto com a Tia Resolver a atividade Repetindo a parlenda 1, 2, feijão com arroz 1, 2 representa o quê? Feijão com arroz 3, 4, feijão no prato Muito bem 5, 6, falava inglês 7, 8, comendo biscoito Quem aqui gosta de comer biscoito? 9, 10, comendo pastéis Então, a parlenda diz 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falando inglês 7, 8, comendo biscoito 9, 10, comendo pastéis E aí, vocês gostaram da parlenda? Compreenderam direitinho? Vamos resolver outra atividade junto com a Tia Vamos lá? Então, crianças Vamos junto com a Tia Resolver essa atividade? Vamos circular O que apareceu na parlenda? Vamos lá, junto com a Tia Na parlenda, falava de feijão no prato? Sim 3, 4, feijão no prato Então, nós vamos circular Vamos circular E na parlenda? Fala de uma borboleta Fala de uma borboleta Vamos lá 1, 2, feijão com arroz 3, 4, feijão no prato 5, 6, falar inglês 7, 8, comer biscoito 9, 10, comer pastéis Não falou de borboleta Não falou de borboleta Vai circular? Não Muito bem A parlenda falava de feijão com arroz? Sim 1, 2, feijão com arroz A parlenda falava de comer biscoito? Sim 7, 8, comendo biscoito Circula também A parlenda falava de musicalização? Não 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 é, crianças E vai circular? Não E a parlenda falava de uma pessoa falando inglês? Sim 5, 6, falar inglês Agora a última figura que a tia trouxe A parlenda falava de comer pastéis? Isso, meu amor A última frase 9, 10, comendo pastéis Essa foi a nossa atividade Então passa aí o telefone para o papai Daqui a pouco a tia volta com vocês, certo? Então, meus queridos Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente com vocês Em mais um dia de aula Como vocês vão avaliar nossas crianças? Vocês vão avaliar qual foi o desempenho delas? Elas conseguiram prestar atenção na parlenda? Elas conseguiram identificar quais figuras apareceram na parlenda? Muito bem E como tarefinha de casa, o que a tia sujeira? Vocês vão trabalhar os numerais Que já foi trabalhado com as crianças Nós trabalhamos os numerais de 0 a 5 Vocês vão tomar das crianças Vocês vão lá e desenham o número 1, 1 e 2 Aí a criança vai dizer Mostrar o número 1 e o número 2 Aí vocês dizem Criança, ele mostra o número 5, meu amor E eles vão lá e vai mostrar o número 5 Essa é a tarefinha de casa de hoje, certo? Agora passa o telefone para as crianças Porque a tia quer se despedir Oi, meus pequenos Recebem esse beijo da tia Natiene E espero vocês amanhã Nesse mesmo horário na nossa aulinha Um beijo, um abraço E a tia ama vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho